Amigos do Moriante Global, nós estamos agora em São Miguel dos Milagres, aqui em Alagoas, um paraíso. Me disseram que esse trilho vai em uma das praias mais lindas aqui de São Miguel, é a Praia do Toque. Deixei o carro lá fora, ao lado de um estacionamento, porque aqui não entra, é uma propriedade quase que particular. Mas esse estrieiro, diz o rapaz que orientou, que ele vai à praia. Então vamos lá comigo, para que a gente possa realmente verificar. Eu já estou vendo aqui ao longe, onde os olhos alcançam, um pouquinho do mar. Dá a impressão que nós vamos ficar surpresos. Tanto eu, quanto vocês, amigos aí do canal do Moriante Global. Estamos caminhando. Eu estou vendo no entorno muitos coqueiros. É uma planta nativa, aqui do litoral de Alagoas, Pernambuco, Bahia. Então faz parte integrante o coco da Bahia no cenário. Mas o interessante é que eu já estou vendo o mar. Olha, o sol batendo. Uma manhã quente, que promete muito. O céu com poucas nuvens. Mas a praia vai ficando com uma distância mais curta, à medida que a gente vai caminhando. O cansaço também bate, mas nada que impede da gente conhecer esse paraíso. A trilha é tranquila, sem nenhum grau de dificuldade. À medida que você caminha, não tem assim uma vegetação exuberante no entorno. Mas cegas, mato. Isso demonstra também que essa praia é deserta. Que as pessoas que queiram frequentar essa praia, é preciso trazer o lanche de casa. Aí no estado de Mato Grosso, no Pantanal, nós chamamos de matula. Mas também, aqui pode se transformar numa matula. Um bom lanche, um refrigerante gelado, uma cerveja. E aí você vai desfrutar de uma das praias quase desertas, praticamente. Frequentada apenas por pescadores aqui da região. Mas que, olha, o cenário vai se descrutinando. E as coisas vão acontecendo. Se vocês olharem aqui comigo. Olha aí. O mar está lá ao fundo. O sol bate, ele brilha. Já começa aí a despontar os primeiros indícios que é uma praia que vale a pena conhecê-la. Mas vamos juntos nessa aventura. Aqui o trilho tem para a esquerda. Eu acredito que não sai. Aqui para a direita, provavelmente, nós vamos sair realmente na praia. Mas, venham comigo. Gostaria muito de compartilhar esse momento mágico do Morente Global que viaja aí pelo mundo. E aqui é mais um destino. Já tivemos aqui três vezes. Vale muito a pena conhecer São Miguel dos Milagres. Nesse litoral fantástico de Alagoas. Aqui é conhecido como Caribe Brasileiro. E, de fato, vocês vão observar nas imagens, não só esse vídeo que eu estou fazendo agora de surpresa, para conhecer essa praia deserta, que é um paraíso, mas os outros também, que a gente vai estar postando ao longo dessa visita, desse passeio. Vale muito a pena. Estou aqui com a esposa, com as duas netas, e já completando aí um trajeto de mais ou menos 6 mil quilômetros. Essa é a aventura dessa vez. Estamos aqui chegando. Percebem que o movimento aqui, ele não é grande, é pequeno. Com certeza, pouquíssimas pessoas frequentam essa praia. E aqui é a praia. Olha aí. Essa é a praia do Toque, aqui em Alagoas. Descurtindo a praia, deserta. Completamente deserta, sem nenhum apoio, infraestrutura. Mas olha, realmente, vale muito a pena conhecer essa praia. Descurtindo a praia, deserta, linda, mas uma pérola aqui. São Miguel dos Milagres, em Alagoas, no litoral, que é um paraíso. Venham conhecer. E agora, com esse sol lindo e com raios de sol refletindo no mar, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.